É o pânico dos fluxos É o pânico dos fluxos É o pânico dos fluxos O destruído de mundo Esse é o DJ J2 no toque do Mandela Tá barulhando tudo É melhor tomar coitador, malvadão vai te pegar É melhor tomar coitador, J2 vai te pegar Clube 17, fabrica de maquenal Bicho papão vai te papar Te papar, te papar Bicho papão vai te papar Pânico dos fluxos Bicho papão vai te papar Pânico dos fluxos Esse é o DJ J2 no toque do Mandela Tá barulhando tudo O destruído de mundo É melhor tomar coitador, malvadão vai te pegar É melhor tomar coitador, J2 vai te pegar Bicho papão vai te papar Te papar, te papar Bicho papão vai te papar Pa, 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 pa Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado